Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para invadir rapidinho, só na intro do vídeo para falar para vocês aí do outro lado da telinha Para se inscrever, dar like e ativar o sininho e compartilhar para todos os seus amigos e para os seus familiares Um beijo e bora para o vídeo! Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo para vocês E hoje eu vim aqui dançar e ensinar, dançar e cantar e ensinar a dancinha do TikTok Aquela Essa música E tem gente que não aprende muito rápido, então se você ver esse vídeo você vai aprender rapidinho Só ir treinando que você consegue, eu sei que você consegue aí do outro lado da telinha Então, por favor, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho e dão muito like Porque a gente está rumo a 2 mil inscritos Então vamos lá! O primeiro passo dessa dança Ah, e vou avisar pessoal Que eu vou cantar a música por direitos autorais do YouTube O que é direitos autorais? É colocar coisas, colocar algumas coisas que o YouTube não permite colocar no vídeo Aí o YouTube tira, tirando, ele nem te avisa Pelo menos eu acho que ele não te avisa, né? Então não posso falar nada, né? Não é a vida... Ele, acho que ele avisa ou não avisa, mas acho que é mais provável dele não avisar E tirar Ah, então por direitos autorais dele, tirar a música original Eu vou cantar porque como eu já disse Que tem gente que pula pra ver a outra parte Então vê antes que eu já falei a música Porque não vou cantar de novo, né? Então vamos lá! Pessoal, o primeiro passo é assim É muito simples, muito simples essa dança E o primeiro passo é o mais simples de tudo É só você fazer assim, cruzar o braço Tá vendo as pontinhas dos seus dedos? Então você vai botar no ombro, cruzando Primeiro vem a mão direita, só que pra vocês botar a esquerda Mas só... É... 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 Que me confundi um pouco aqui Só escutem a minha voz Pra vocês saberem qual que é a mão certa, tá? Pra fazer os passos, pessoal Então é assim Mão direita no ombro esquerdo com as pontinhas do dedo Tá vendo? As pontinhas do dedo E a mão esquerda no braço No ombro do braço direito Vai ser assim A... E depois descruza A... E aí o direito volta pro direito E o esquerdo volta pro esquerdo Vai ser assim A... Aí depois desse Ani Vocês... Ah, esqueci de falar que eu vou deixar a dança que eu criei do Baby Shark Aqui em cima nos cards, tá? Ó, e eu vou deixar o nome do meu Instagram aqui embaixo no link Que eu já vou falar aqui Que é Mad Max 2011 E gente Eu tenho uma cachorrinha Mas eu não vou pegar ela O nome dela é Nala Malala Porque eu prometi pra vocês que eu ia ter uma cachorra Que o vídeo lançou um tempo Um tempão atrás Não, não tampão Um tempo atrás que eu lancei esse vídeo Eu acho que tem dois, três meses Tem três meses eu acho que eu já lancei esse vídeo E ela tá dormindo Mas depois eu vou fazer outro vídeo só dela Só não Porque o nome dela é Nala Malala Malala é aquela menina Guerreira E Nala é o nome da mãe do Rei Leão E eu escolho Aí depois de fazer o Ani Você vai pegar as duas mãos Mas não é o passo assim Vai botar a mão esquerda atrás na cabeça E a mão direita na frente Aí vai ser assim Ani Diu Aí depois vai reverter a mão Reverter É, eu acho que é reverter Eu não sei Pessoal Se não, pode me corrigir aqui embaixo nos comentários Só com carinho e amor E pode botar alguns comentários aqui embaixo Se os comentários estiverem fechados Vou falar na minha última foto do Instagram Que foi da minha cachorrinha dormindo Coutinho, coutinho Vocês vão ver como ela é muito fofinha Ela é um chito, como eu falei Pessoal Então você pode botar na última foto dela Algumas perguntinhas Que eu vou dar uma passada lá E por favor, também compartilhem E sigam E dê um coraçãozinho no meu Instagram Tá? E depois vai ficar assim Ani Depois Diu Diu Ani Diu Aí vai reverter Diu A mão esquerda vai pra frente E a mão direita vai pra trás Que é a mão direita na frente E a esquerda pra trás Aí Só um instantinho Problemas técnicas Voltei pessoal Aí vai ser Ani Diu Diu Aí depois vai fazer um X assim Grow Assim ó Mão direita atrás E mão esquerda na frente Assim Grow Ó Vai ser Ani Diu Diu Grow Acho que Grow Ó Ó Assim ó Assim ó Grow Peraí Vou lembrar de novo Lembrei pessoal É assim Ani Diu Diu Grow Aí vou botar os dois dedinhos Vai de baixo Assim Quando o dedinho for subindo Você desce Grow Não Grow Diu Diu Ai Deuxo É dois Em inglês Dois Você bota dois dedinhos na mão do lado esquerdo E vai fazer um telefone Depois do to I need you to grow Do be do I to Call Eu acho que é telefone, eu não sei Porque Tá falando Então a gente bota um telefone Mas eu acho que não I need you to grow do be do I To calls O calls Você vai pegar o telefone E vai fazer com a cabeça assim Fazer tipo uma ondinha pro lado Vai ficar assim I need you to grow do be do I To calls Depois do calls Você vai fazer assim com calls Depois do to calls Vai tipo uma ondinha pro lado esquerdo Com É, uma ondinha pro lado esquerdo Com o telefoninho Vai ficar I need you to grow do be do I to calls Aí depois vai pegar a mão direita embaixo E a mão esquerda em cima Vai fazer assim A mão desce, o corpo sobe Aí vocês não tão vendo a mão Porque acabou a câmera pra vocês Tô tão batendo aqui a câmera pra vocês Aqui Vai ser assim I need you to grow do be do I to calls E na Aí depois vai fazer tipo uma coisa Ai, tô com tonta Com a mão direita no ouvido direito E a mão esquerda no ouvido direito Aí vai fazer tipo assim Mas não vai fazer a coisa inteira Não É, a coisa inteira assim Ai meu Deus, que maluca Com esse ai Meu Deus, que maluca Aí depois vai vir Mão direita no cotovelo esquerdo E mão É, mão direita no cotovelo esquerdo E a mão esquerda no ombro direito Vai ficar assim A A Só que aí vai ser Vai Depois do A Vai inverter Aqui, pessoal Vai inverter Vai botar a mão esquerda no cotovelo direito E a mão direita no braço No ombro direito Vai ficar assim A A Aí eu vou fazer isso daqui toda hora Até mudar a letra da música Assim, ó Vai ficar assim Vamos recapitular tudo I need Do do Grow do be do I To call In a losing draw Aí depois do anis Você vai fechar a mão Você pode fechar do jeito que você quiser Assim Ou assim Ou assim Não, não faz assim não Você pode fazer assim 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 Ou assim Ou Assim Não, não, não Pode botar Aí vai fazer Aí vai botar Pelo lado Você vai girar junto Com as duas mãos Para o lado direito Vai sair do lado esquerdo Aí vai fazer isso Assim Manda eu explicar Para vocês Assim Vai Fechar a mão E faz assim Assim Com Tipo assim Assim, sabe? Que é o danço Muito antigo Que tinha Dos dedos móveis Dos dedos móveis Que tinha a maior dificuldade Nisso Tá Tá Voltando o assunto Do vídeo No final Você vai fechar A mão Do jeito que você quiser Só fecha Uma vez Não fica abrindo Tá Fecha Uma vez Aí vai girar As duas mãos Para o lado direito Vai para baixo E vai voltar Para o lado direito Aí depois vai para o esquerdo Sobe para o direito E pronto Aí vai ficar fazendo isso Agora vamos fazer tudo corrido Eu vou fazer uma média Para quem tem mais dificuldade Para ser corrido Eu vou fazer uma corrida A média É média É assim É E agora vamos fazer a corrida E vamos aqui para o vídeo Ó I need you Do 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 E foi assim Que ficou o vídeo Pessoal Um super beijo Da Manu Para todos Vocês Aí atrás Da telinha Um último beijo E tchau Tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau